Cátia Flávia, ainda dá um calco? Ah, sim, porque aí é uma gostosona de vida, né? É uma cinquentona bem rodada nos submundos clássicos, né? Ou mais óbvios, mas também submundos de altas rodas, né? Então, isso aqui, aliás, hoje em dia, tudo é submundo e tudo é bunducão. Então, tá bem, né? E ela, tranquilamente, continuaria, ou continuaria, porque deve ser um vibe por aí, fascinando, preocupando, e tá andando um cavalo de banho.